caiu o que você está fazendo ai? olha a louça para amanhã olha a louça amanhã amanhã ou depois da manhã eu vou comprar um pouco de torcinha para fazer assim não torreza você vai comprar um torcinho que não dá comprar um torcinho o que? que eu mandar tá bom e o sal que eu vou pôr eu não vou pôr esse sal comum ai eu vou pôr sal pura deixa eu mandar mensagem aqui então é o que vai para defumar e a manhã de pé que vai fritar quero saber o que vai virar vai virar com a soca soca o que soca só dá paladar o avô mas para que você quer fazer o torcinho? para que você quer fazer o torcinho? para que o torcinho? é você nunca comeu o torcinho defumado aqui? comi você vai fazer o torcinho defumado? você está louca? está doido você tem que fazer o torcinho defumado? estragar a gás na toa lá em casa tem que comprar um brilhão de gás é? não manda vindo o avô assim a gente se faz ele defumado quem falou isso para você? quem que falou? quem que falou isso? qualquer pessoa sabe vai lá no supermercado está lotado o torcinho defumado para vender eu acho que é caro é? é não é mais fácil comprar pronto? eu falei eu falei quando a ponta você está entrando meu Deus está caro trinta e trinta e centos a última vez que eu comprei eu vou fritar ele mas vou fritar no óleo não vou fazer nada naquele forno eles vão fritar a panceta e eu vou fazer por quê? eu coloquei ele se você estragar a coisa mora que queima o torcinho o torcinho que queima a gordura o torcinho e não pode cortar esse quadradinho assim? igual vem quando compra eu vou cortar eu vou você vai pescar? você vai? o avô olha aqui para que você quer esse torcinho? para comer quando? quando quando o que? é ué você não vai fazer o seu torcinho? fazer o que? o seu torcinho tem que fazer defumado com o céu defumado mas vou fritar ele ele vai ficar a mesma coisa eu só fico inventando bobeira eu vou eu vou mas não dá trabalho isso? dá trabalho se for fazer naquele forno lá e onde você vai fazer? na frigideira defumado? é ah é? é dá certo? as vezes é melhor comprar pronto as vezes é melhor comprar pronto viu? mas ela não deixa é onde que tem pronto? em qualquer lugar em qualquer supermercado tem e como é que é o nome? toicinho defumado? toicinho defumado bacon 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 defumado é é não precisa falar o bacon é só você falar o bacon e já sabe que é o toicinho defumado não estou entendendo não você quer bacon ou você quer toicinho defumado? os dois é um só você quer os dois em um? ele deixa o bacon mas se você quiser o bacon você vai lá tá lá o bacon não vou não o bacon é uma coisa o toicinho defumado é outra não senhor é tudo igual mas quem falou isso pra você? a minha avó vó você falou isso pro vô mesmo? bacon é a mesma coisa que toicinho defumado? ai lógico que é eu não sabia a avó que falou pra você isso? isso ai vai ter um sábado até a criancinha que nasceu antes de onde você já tá sabendo que o bacon e o toicinho defumado é um só então se eu for lá no açougue e pedir bacon é o toicinho defumado é o toicinho defumado é o toicinho defumado pô cara eu não sabia não velho você fala assim que o quark é um só